E aí pessoal, beleza? Continuando aqui a jogabilidade Lordus Mobile. Então ainda estamos no castelo 13, mas se quiser eu já posso até upar para o castelo 14. Mas primeiro eu vou fazer algumas construções aqui, ainda falta essa torre, então acho que eu vou fazer um pouco mais de alguns upgrades, mas o básico eu já fiz. Por exemplo, se eu quiser subir aqui não tem nenhum impeditivo, então se quiser eu posso até upar para o castelo 14. Mas eu acho que a gente pode até fazer esse Watchtower, o que mais? Deixa eu fazer aqui uma pesquisa. Cadê? Ô pesquisa que eu faço. Eu vou fazer algumas pesquisas rápidas porque eu estou sem muito dinheiro. Então cadê? Vou fazer aqui algumas pesquisas rápidas. Holy Priority. Nossa, eu não vi ouros. Ah, vamos fazer vai. Então deixei aqui mais uma pesquisa sendo feita. Deveria fazer a pesquisa de monstro? Sim, deveria, mas eu não estou focando assim porque eu vou ler tanto que eles estão pedindo quase bastante recurso, principalmente ouro. Aqui por enquanto, ó, eu tenho que fazer isso aqui, mas ele está pedindo 2 milhão de 1 milhão. E eu acho que eu ainda não tenho esse, ó, o meu limite aqui de dinheiro, de ouro, eu só consigo guardar 349. Então eu tenho que melhorar bastante os casarão, né? Então os upgrades principais, por exemplo, como caça-o-monstro, a economia, né? Não vai dar porque está pedindo assim muito recurso. Aqui ele está pedindo quase... Ah, esse também dava para fazer, né? Mas os principais assim eu já fiz, entendeu? Então eu vou ter que dar uma focada nos casarões, né? No casarão. Então eu acho que eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou dar uma agilizada aqui. Cadê? De 5 minutos. 5 minutos, 5 minutos. Aí já vai, já vai dar free. Vamos lá. Aí, conseguimos upar aqui a enfermaria. Então se quiser eu já posso upar aqui. Ah, acho que eu vou dar... Vamos ver quantas horas aqui. 5 horas. Tá, vamos deixar upando, né? Esse aqui. E qual que é a novidade, né? Desse, desse vídeo. A novidade é que a gente tomou vários ataques, né? Eu tomei ataque desse cara. Half, Evo, alguma coisa, né? Esse cara eu acho que é russo, né? Aí ele atacou minha base. Mas aqui, minhas tropas eles estavam farmando, né? Então, ué? Feio? Então, ele atacou minha base quando minhas tropas estavam farmando, né? Então ele só levou dinheiro, né? Aí o que é que... Ele atacou duas vezes ainda, né? Então ele roubou o dinheiro, né? Maldito filho da mãe. Mas a gente fez o rally, né? Com o pessoal da minha guia e a gente conseguiu ganhar, né? Então, a gente conseguiu fazer isso. Aí as próximas ele conseguiu se safar porque ele guardou as tropas, né? Então, acabou se safando, né? Aí eu mandei, né? Falando, é seu frango, né? Aí ele me responde em russo. Aí é... É, é várias tretas, né? Eu fiquei provocando ele, né? Então, são coisas que acontecem. Então, eu tomei... Tomei ataque na minha base, mas eu tive sorte porque minhas tropas estavam fora, né? Então, isso foi uma das coisas que eu consegui me safar. Qual que é outra novidade aqui? Opa, deixa eu pegar aqui a experiência. Fazer o castigo da guilda. Olha, eu peguei a... Ah, eu peguei o Child of Light. Eu fiz o... Eu fui fazendo o Hero Stage, né? Eu fui avançando, mas eu não gravei, né? Já que meus heróis estavam fortes, eu fui avançando, né? O Hero Stage. Eu consegui desbloquear. Deixa eu colocar aqui no normal. Eu avancei tudo isso aqui, né? Aí finalizando esse aqui eu consegui ganhar essa... Essa personagem. A heroína. Não sei se é... Pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. É Child of Light. Então, eu ganhei esse... Esse aqui. Deixa eu dar uma equipada. E outro é... Nós podemos agora... Upar a incineradora. Então, deixa eu subir o ranking dela. Então, de novidade é isso, né? Eu consegui ganhar... Este herói, né? Que é o... Child of Light. Então, eu acho que eu vou dar uma vitaminada, né? Pra não ficar sentando muito pra trás. Vou colocar pelo menos até o level 30. Então, vamos... Vamos... Colocar uma alimentação aqui. Reforçada, né? Acho que ela tem uns level 15. Vai ser com essa alimentação. Ah, é level 16? Até level 16. Então, eu vou upar. Então, vale a pena. Assim, quando o herói, ele tá assim, bem level baixo. Vale a pena você colocar comida, né? Não coloca assim, ataque ao monstro, esse level 1. Que você vai ganhar muita pouca experiência, pouca experiência, né? Acho que... Enquanto o outro, você tá ganhando quase mil de experiência. Aí, o seu vai ganhar 60. Então, vale a pena você gastar comida, né? Então, agora eu vou colocar uma alimentação um pouco mais reforçada, né? Aí, vou colocar até level 30. Mas, será que dá? Nossa! Vou colocar até level 30, ó. Que beleza! Beleza! Então, já fizemos isso. Acho que eu consigo upar, né? O ranking. Deixa eu colocar aqui. Só mais uma arminha. Só um instante. Aí, deixa eu upar aqui o personagem. Está em desenvolvimento. O que mais? Então, só tem essa heroína, né? Que eu consegui fazendo as missões do Hero Stage. E o que mais que eu ia fazer? Será que eu dou uma acelerada nisso aqui? Eu coloco o castelo para 14? Se bem que 5 horas é meio pesado para eu gastar. Acho que vale a pena eu deixar. E eu upo depois. E qual que é a outra novidade que eu vou fazer nesse vídeo? Outra novidade é o seguinte. Estou pensando em... Migrar para a região 855. E eu vou colocar essa conta no clã da minha conta principal. Então, eu já avisei para o pessoal, né? Então, eu estou pensando em fazer isso, né? Opa! Dá para upar. Eu ganho mais 25. Nossa! 99 centavos. Que vontade. Mas... Não querer. Eu não vou gastar mais na minha conta secundária, né? Acho que não vale a pena. Deixa eu pegar aqui os Turf Quests. Ah, deixa eu colocar aqui o... Cadê o Trapaceiro? Tadler sabe tudo. Eu vou colocar aqui, mas... Gasta 2 STA para pegar as medalhas do Trapaceiro. Tadler sabe tudo. Se eu mover, acho que já tem a energia sobrando, né? Eu vou colocar o restante para a Scalette Bolt. Ué? Tá dando umas lagadas aqui. Beleza. Então, eu já gastei todos os VIG ou STA. A Herói está upando. Tenho pesquisa sendo realizada. Tenho construção sendo realizada. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou pensando em levar para a minha conta principal, né? No clã, né? Da minha conta principal. Porque lá o nível do presente são maiores. E eu ganho assim muito item. Muitos aceleradores. Então, acho que vale a pena eu migrar, né? Então, eu vou fazer isso. Eu tenho todas as minhas Trapas recolhidas, né? Então, se eu bober, acho que já posso migrar. E nós tomamos ataque hoje. Cadê? Se eu bober, acho que eu... Ah, o cara fugiu. Ele estava aqui, bem do meu lado. O maldito russo. Eu vou até, né? Avisa para o pessoal. Eu não sei se eu posso avisar depois que eu mudo. Então, eu vou... Vou mudar de reino. Eu vou aqui. Inclusive, eu comprei, né? Até o relacuador de reino. É 855. O que me custa, acho que 800 mil. De moedas. 855. Cadê? 855. Esse é onde está o meu clã. Acho que no último vídeo, né? Alguns vídeos atrás, quem é que estava dominando era o H5H, né? Da chinesada. Aí, um outro clã agora está dominando que é K1C. Que, se eu não me engano, acho que também é outro clã chinês, né? Ó, aqui, por enquanto... Ó, esse aqui aparece migration restricted. Então, quer dizer que não pode migrar. Esse aqui, por enquanto, está aberto. Então, acho que eu posso migrar aqui. Então, eu vou lá para o meu... Meu clã. Principal, acho que... Está mais ou menos aqui, pelo que eu saiba. Está por aqui. Eu acho que estava por aqui. A H5H. Está por aqui, gente. Está por aqui. Oh, esse aqui é a minha conta principal. Nossa, tem um H5H aqui. Caraca. Esse cara vai me atacar. Nossa, H5H, cara. Que droga. Então, eu vou ficar aqui embaixo. Vou ficar... Por aqui. Ah, eu ia... Eu ia migrar para cá. Cadê? Eu ia migrar para cá. Né? Mas aqui, já que tem esse ALC... Acho que ele vai me atacar depois. Então, eu vou ter que ficar esperto. Aí, eu tenho que também voltar para a minha conta principal para ver se ele não me atacou, né? Então, eu vou vir para cá. Vou vir para cá, mais ou menos. É. Eu vou migrar. Aí, eu comprei esse aqui. Migration Scroll, que me custou 800 mil de moedas, né? Única coisa. Eu tenho todos os recursos dentro do limite. Eu posso migrar. Mas, eu vou perder o meu ranking do Coliseum. Então, eu tenho que lutar tudo de uma vez. Mas, para mim, assim, isso é indiferente. Então, eu vou migrar, tá? Então, eu ia lá para cima, mas... Que droga. Já, já não dá. Acho que eu vou ficar aqui embaixo. Aí, não fica assim, nem tão... Tão, 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 tão perto e também não muito distante, né? Então, vamos migrar para cá. Yes! Como assim? Ah, eu tenho que sair da minha guilda antes de migrar. Então, deixa eu avisar. Aí, eu vou lá para... Isso aqui, eu vou sair do clã. Tenho que sair do clã para poder... Cadê? Manage guilda? Não. Cadê? Como é que faz para sair? Acho que é manage guilda. É. Lift guide. Lift. Confirm. Pronto. Aí, eu saí. Aí, eu venho para cá. Cadê? 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 Para cá. Migrate. Pera um pouco. Eu acho que eu vou um pouco mais para baixo. Migrate. Sim. Ok. Finalmente. Aí, eu vou para o meu clã. Aí, eu vou pedir para eles me aceitarem. Eu acho que... Eu acho que já até... Aí, mandei a requisição. Se eu não me engano, acho que já até deixei avisado, né? Para os caras. Vamos ver se eles me aceitam. Se não der, eu vou ter que entrar com a minha conta principal para ver se... Deixa eu ver se os caras... Vou até mandar uma mensagem aqui. Cadê? Vou mandar um toque-toque. Se eu não der. Se eu não der. Eles devem me aceitar já já. Promotar. Ganhamos aqui a incineradora. Level up. Aí, o próximo eu vou upar o... É isso aqui. Yeah. Vamos upar aqui. Aê. Ranking 3. Beleza. Opa. Deixa eu colocar aqui os itens na incineradora. Vou fazer aqui as combinações. Ah, eu esqueci de falar, né? Que eu usei aqui o código. Eu ganhei 10. De medalha. Eu usei aqui o redemption code. Cadê? Aí, eu ganhei 10. Cadê? Acho que era esse aqui, né? Success. Era esse aqui. Fear Promoted. Solevent. Arnond Dismissed. Ah, esse aqui. Eu usei o código. Ganhei 10. Medalhas, né? Da incineradora. Um Braveheart. VIP Points. Né? Aceleradores e recursos, tá? Então. São alguns códigos que você usa aqui. Redemption Code. Nossa, os caras demoram pra aceitar, hein? Caracas. Cara, esse aqui já pulo pra castelo 14. Assim fica bem mais fácil, né? Eu... Vou ver se eu consigo dar uma acelerada. Nossa, é muita coisa. Eu vou gastar muito recurso. Eu vou gastar um de 3 minutos. Aê! Aê! Me aceitaram. Bom, me aceitaram. Beleza. Vamos zupar aqui. Meu castelo para level 14. Vou crescer aqui rapidinho. Nossa. Olha as metas aí dos caras. Ah, beleza. Algum aqui que me aceitaram. Aí eu vou ter que fazer aqui a... De novo. Né? Meu ranking zerou. Então vamos fazer aqui as... Bom, vamos lá. Até amanhã acho que já consigo chegar próximo dos 6.000 no ranking, né? Eu não sei se eu tô sendo assim tão... Tão otimista. Bom, acabou então. Acho que se zerar hoje à noite já consigo subir mais de ranking, né? Então é, acho que de 9.000 alguma coisa já tô quase no 9.000. Já que eu tenho poder assim, né? Os meus zeros eles estão fortes. Então pra subir aqui ranking vai ser rapidinho, tá? Agora outra coisa... Ahn... Eu tô com energia sobrando, então vou... Vou atacar uns monstros aqui. Próximo à área. Vamos ver o horário. Será que já zerou? Não. Faltam mais 4 minutos. Mais 4 minutinhos. O que que eu posso fazer aqui pra dar uma enrolada em 4 minutos? 4 minutos. Eu me ajudei, né? A minha conta principal me ajudou. A minha conta secundária... Ai, caracas. Que engraçado. Opa! Preciso de recurso. Vou pegar... Preciso de arroz. O que mais que eu posso fazer? Ah, esse aqui de construção não dá pra acelerar. Nossa, são um dia, então amanhã acho que já finaliza. Eu não vou usar acelerador. Será que tem acelerador de um dia? Oh, eu tenho! Eu acho que eu vou usar... Eu vou usar de um de oito horas. Um de três horas. Caracas, acho que hoje a noite eu consigo... Ah, não dá pra acelerar mais. Ah, ah, ah. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, tô usando todos os aceleradores que eu tenho. Caracas. Nossa, velho. Eu nunca fiz isso. Nossa, velho. Pera um pouco, pera um pouco. Eu vou usar mais duas daqui. Aí agora dá. Pera. Vamos usar o de... Dois de... Quinze... Uns... Uns cinco desse. Agora dá. Ó, meu poder... Cadê? Dá um milhão cento e noventa e três. Ele vai pular pra... Ah, não subiu muito. E um milhão cento e noventa e oito. Ué. Ué, esperava que subisse bastante. É, um milhão cento e noventa e nove. É alguma coisa, né? Então, eu upei aqui o castelo pra level 14. Nossa, deu quantos minutos de gameplay? Nossa, isso em poucos, poucos, poucos minutos, usando acelerador, né? Aí eu vou upar aqui o... O meu cofre. Agora eu não vou mais usar acelerador. Meu Deus, eu gastei muito acelerador. Né? Então, já tamo no castelo 14. Que beleza. Que beleza. Já tô no castelo 14, gente. Que rápido. Agora eu vou farmar ouro. Cadê ouro? Cadê ouro? Ouro, acho que... Nossa, ouro assim é bem raro aqui. Eu também, na minha conta principal, eu tô apanhando pra farmar ouro. Né? Então, eu vou colocar madeira primeiro. Madeira. Vou colocar uns... Uns cento e trinta. Coloquei madeira. Vou colocar... Eu preciso de ouro, gente. Cadê ouro? Se bem que eu ouro, eu coloquei tudo pra minha conta principal, que eu também tô upando. E o foda é que eu coloquei tudo perto, né? Então... Ó, esse aqui... Esse bobia sou eu. Falei? Sou eu que tô... Da minha conta principal. Cara, eu tô precisando de ouro. Acho que deveria ter ido um pouco mais... Opa! Cento e vinte e três. É esse mesmo. Belezinha. Então, eu já mandei aqui dois carrinhos pra farmar. Né? Aí, o que mais? Eu upei aqui as construções. Pesquisa tá fazendo. Vai demorar umas nove horas. Né? Oito horas, mais ou menos. E... O que mais? Acho que já deve ter zerado os monstros. Cadê? Não tem monstro? É preciso gastei energia. Cadê os monstros? Cadê os monstros? É, o pessoal tá querendo poder. Então, acho que vou ter que fazer tropa. Cadê minhas tropas? Minhas tropas eu vou fazer... Vou fazer... Arqueiro. Vou fazer... Ah, não. Tá fazendo tropa, né? Então, eu vou... Vou gastar um de uma hora. E um de três minutos. E um de um minuto. Aí, terminando esse aqui, eu vou colocar os... A cabalaria pra fazer. Bom, tem os coraçãozinhos. Acho que eu consigo dar uma... Avançada aqui. Espera um pouco. Ah, deixa eu fazer tropa. Deixa eu fazer os reptilian. Seis horas pra fazer. É, tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo. Vamos fazer aqui os hero stage. Enquanto não aparecem os monstros. Então, esse aqui... Ah, caraca. Deixa eu tirar o meu... Meu herói. Vou tirar o meu herói aqui da... Da caverna. Vamos fazer aqui o hero stage. Aí, eu vou deixar no modo automático. Se você tá aqui... Aí, faz automático. Recebeu a ajuda da minha pronta pinçopal. Você está no Finice. A justiça está aqui. Você não pode escapar da justiça. A justiça está aqui. Você está no Finice. Ae, primadona. Ae, primadona. Ae, primadona. Ae, primadona. Ae, primadona. Parece que eles têm os pés frios. E... Que beleza. Então, você tem que fazer isso aqui. No normal. Para depois você poder... Passar no Elite. Mas é lógico que Elite você não vai fazer esses dois. Você já vai direto para o Boss. Então, vou colocar aqui mais um. E no modo automático. E no modo automático. Aí, não preciso fazer nada. Se é fácil assim, acho que não precisa... Eu fazer. Eu vou fazer nada. Você está no frio. Você está no Finice. É isso tudo que você tem? Justiça está aqui! É isso! É isso tudo que você tem? Então se é fácil, vale a pena você colocar esse trovão aqui que faz automático, né? Ah, caraca, sério? Ah, caraca, ferrou, 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 ferrou! Aê! 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 Que beleza! Isso congela! Ah não, velho! Ah não, velho! E agora? Ah não! Ah, não acredito que a gente não vai conseguir! Hum! Sério? Ah, sério! Acho que eu tinha que ter matado os... Os peão dele! Eu fiz besteira! Ou mesmo, o sistema fez besteira! Então vamos voltar para a missão elite! Eu vou deixar a primadona aqui! No modo automático! Automático! Aqueira! Não há onde para ir! Aqueira! O que a gente consegue, né? 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 Acho que eu vou usar minha... Meu kit principal. Vamos ver se causa bastante ataque, bastante dano. 3%, 3% é uma porcentagem boa. Opa! Deixa eu usar o... Deixa eu ver se meus heróis principais... Eles já estão com XP quase cheio. Não, ainda dá. Ainda dá pra... Ainda dá pra atacar. Eu tô querendo também fazer o seguinte... Eu tô querendo comprar o kit do caçador, gente. Da minha conta principal. Ainda dá pra atacar. Ainda dá pra atacar. Ainda dá pra atacar... Acho que dá para usar um kit de energia. Nossa, não. É 300. Cara... Podia ter um kit de 500, alguma coisa assim. Então, não vou atacar, não. Já fiz aqui o ataque. Estou com 38 minutos de escudo. Eu vou proteger o meu herói. Acho que é isso. Então, aguardem o próximo vídeo. É lógico que eu não vou mostrar eu upando as construções. Então, eu vou upar todos esses aqui para level 14. Level 14 tudo isso aqui. Eu vou dar uma melhorada aqui nos casarão, né? Porque para também ter maior quantidade de ouro. Aí eu vou melhorar também algumas coisas de farm. E quando eu tiver assim quase tudo pronto, aí eu gravo novamente o vídeo quando eu vou pular para Castelo 15. Então, aguardem a próxima gameplay. Cara, será que dá para atacar esse aqui? Acho que dá para atacar, mas minhas tropas estão farmando. Então, vou deixar para o próximo vídeo. Então, é isso, gente. Valeu!